mas homem barbeiro que você vai fazer mano quem você trouxe o caminhão aqui tem que trabalhar para ti que ir lá vender essas coisas aí é tem que trabalhar não tem mas o negócio tá tão sujo cara que eu tô conseguindo enxergar mais nada ali velho parece que você caiu com ele lá na lagoa mas quem tá trabalhando com ele eu sei como é que eu fiquei com ele na lagoa pai hoje foi ele já tava sujo rapaz você é uma coisa feia hein mano então termina de lavar aí que nós tem muito que vender ali ainda hein galera eu vou enxergar o nosso cana aqui nossa olha que coisa linda ele sabe tá precisando dar uma lavada na menininha também porque tá feio aqui viu cara nem bem chegou na fazenda já tá sofrendo ali mano pois é hein coitadinha mas o caminhão é feito para isso né mano nossa tá com 267 mil ali mano eu levando essa daqui vai sobrar uns 200 e poucos mil ainda isso tá cara tem bastante litro para vender aí quantos que o antigo leva mesmo 37 é 37 500 ah tá porque aqui leva 62 então é vai dar aqui ó é 100 mil ali ó as duas viagem mais ou menos 10 cana e mais umas duas do ateu eu acho ainda não vai cara eu acredito que vai ser mais ou menos isso é então vambora mano e tá descendo no embalo velho carbo freio nossa senhora vou para não vou ter que bater uma água nesse para-brisa aqui também senhora não tô jogando nada aqui não mano vai ter que jogar vou mano calma aí que eu já vou aí eu tô aguentando aqui porque o ateu que você tá ligado a sofrência né cara não o coitadinho tá sofrendo demais tinha uma galera falando para a gente pegar e pôr uma julieta ali imagina após aí você está aí você está querendo judiar de nós indo caminhão junto hein rapaziada não não tem nem como não olha a ver esse lático onde tá andando ele não aguenta não galera não tem gente falando põe a julieta põe a julieta não aguentar não tá doido mano aguentadinho do ateu quem sabe mais pra frente a gente não pega um forte cargo uma coisa mais forte assim né aí a gente pode pensar em colocar uma julieta sim porque o ateu mesmo não aguenta não mano ele é fraquinho é aguentar até aguentaria mas eu acho que não compensa tá ligado ia judiar demais eu não saio do lugar eu andava muito devagar aí um pouco e ajuda aí um pouquinho atrapalhar porque ia andar muito devagar eu acho que é mais atrapalhado que ajudar também aqui rapaziada o campo do da floresta que eu falei para vocês de eucalipto é aqui na esquerda você tá dando a volta por aí você tá indo por outro lugar não tem passei por aqui aproveitar e passar por aqui para mostrar um campo top cara aqui dá para ver a floresta eita pega rapaz do céu é tem bastante relevo eita desimbeçou scanner eita cuidado aí homem vai passar reto na lagoa tem que tomar cuidado porque a última vez o estelic caiu lá dentro do lago com a colherdeira né estelic mas não tem jeito você também caiu pô não mas eu caí só com o trator mano olha nossa cara eu parei a jogando no meio do caminho velho aquele dia não tirei mano tá no meio do caminho entrapalhando trânsito é eu acho que mano tá tudo aqui no meio do caminho tá trator tá colheitadeira nossa senhora então nós deixou o maquinário daquele jeito então tudo bagunçado tirar do meio do caminho que sorte que não passou ninguém aqui ainda você tá doido mano a gente tem que guardar esse aqui depois mano pode deixar no meio sem jogado não dá mais essa colheitadeira nova aqui é a minha tá aí também né sorte que tá trancada mano mas não matou se sumir não tem problema não pera aí não não tem problema não não tem não nessa boca de égua tô brincando Renan se ela assumir aí o dinheiro vem menos para mim também né cara né não tá servindo para mim também não vou te falar nada não agora se o dinheiro fosse só para você aí seria outra coisa aí eu quero ver da onde que ele vai tirar outra colheitadeira os outros quatrocentos e poucos mil que eu paguei nela para comprar outra depois não mas não teria que ser eu pô como se pô que se roubasse ela fosse que deixou ali você tem que se virar pô é isso você tem razão isso eu vou concordar pelo menos uma coisa na vida eu concordo tô louco mano pelo menos uma coisa na vida ninguém tem coragem de mexer não o povo sabe que você é primo do do pimenta né e o pimenta você sabe que o negócio é em cima ah mas aí o menininho lá você sabe como é que é com ele lá né é o povo não tem coragem não não pô eu não sei mano cara eu eu já tô chegando lá perto do asfalto eu acho também mano você para vai se encontrar ali em beira na encruzilhada ali mano é eu parei para estacionar a colheitadeira tirando que o meu ateu ele apareceu no artajarugo mas tá bom é mano você tá doido olha eu aqui eu tô descendo a descida aqui eita lá no gás não vamos falar mal também do que tanto ajudou nós né renan sim ajudou pra caramba né o ateu ele tá pego olha como é que ele vem a preferência é minha e se dá um jeito parar aí eu já parei aqui mano você acha que eu já vim freando porquê caraca meu amigo do céu meu pai velho meu amigo acidente mano e agora pera aí que deu ruim velho deu ruim que eu não sei não e o pai rapaziada acidente mano nossa agora enrosquei no orlando pera aí que eu empurrada aqui mano vai lá vou dar uma empurradinha aqui vai lá pera aí que eu saí dele cara tá vou entrar de novo empurra aí vai vai aí aí ó ele vai tá forte e talô que que você tá comendo velho tô comendo aquele 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 pão comprado na padaria já ouviu falar eita como é que chama aquele negócio lá tá biotônico é biotônico mano biotônico tá comendo muito biotônico não beleza beleza viu o que eu falei tá comendo muito biotônico não desde quando biotônico 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 tá tudo falando errado velho Ah mas desse jeito não entendi aí não tem como não não tem como biotônico dele quando se come ele não se bebe não não por isso que eu falei pô beleza aí eu vou falar biotônico eu falo biotônico virou um virou uma mistura de bios e placa mãe de bomba atômica tá ligado biotônico como é que é biotônico caramba velho que que vai tá falando não tá minha hora que já que vai tá gravando aqui mas nem sei o que tá falando mais né sério não já não já não basta um falar errado né tem que ser os dois não mas é normal aí cada dupla fica com preto é se eu falo errado eu falo com errado também ué aí é mais fica sem por cento louco Renan tá um completo outro que belezinha cara e a para ficar falando assim não porque tinha gente comentando esse dia aí comentando coisas que não deve aí nos comentários mano eita eu nem quero saber que comentário que é né eu nem sabia mesmo não é de boa e aí eu me emborbeiro e aí mano tá começando a espelhar aqui é você podia abrir o granul lateral dela mas tá bom né aí eu nunca nem vi a preguiça é muito trabalhoso só porque esse só porque essa tampa que é mais pesada e não quer abrir não é que é mais pesado olha o tanto de coisas que eu tenho que abrir aqui mano ó tem uma duas três quatro cinco seis mano sete presilhas mas tá doido oito com essa daqui da frente fora os de cima é preguiça rapaziada vocês estão vendo hashtag Renan preguiçoso não sou preguiçoso não rapaziada e vai lá trabalhar logo antes que eu pego pelas cuecas o meu barbeiro o arrancador de cerca ah lá rapaziada vai para você ver mano eu só vou correr aqui porque eu quero dinheiro tá né foi porque você mandou não não quer dinheiro para que depois disso tem que ter dinheiro mesmo para arrumar a frente do latego que aquela arregaçou tudo para a lama vai para você ver mano como é que pode mandar a cerca enfiar na minha frente vai o topo da cerca mano a gente vai dar um lucrinho bom hein rapaziada cara assim eu espero que o Renan tá quase terminando aqui faço uma demora para redespejar esse negócio aqui é vai ser uma boa entrada para o nosso novo campo né 95.000 hein top demais uma coisa que tinha que dar Renan é para gente vender aquela como que chama acho que a canola que tá faltando né é a canola tá com 97.000 também não tá cara eu acho que tá mano tá quase sem falar deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu já te informo tá 89.000 tem um pouquinho de cevada também top 19k de cevada para vender legal só que a cevada eu acho que não compensa vender isso isso não a não ser que nós tiver mais de boa é também e o preço estiver bom né mano é a cevada e o trigo ele é meio baixo por isso sabe eu acho que tem que ter bastante mas vamos ver vamos ver vamos ver aqui ó virar a esquerdinha aqui e o pão desceu o pão na linha aqui rapaziada deixa eu fazer o seguinte mano deixa eu selecionar a escane aqui ergui aqui os eixos traseiro dela para andar um pouco mais rápido é agora que tá vazio pode se sim eu vou fazer diferente cara eu vou tentar passar pela aquela parte da direita para ver se eu consigo subir um pouco mais rápido e não ficar enrolando né é isso aí mano até não é complicado subir aí viu até isso que ele dá uma uma pedra linha para subir imagina o ateigo cara eu não lembro quantos cavalos tem será que uns 200 e pouquinhos ateigo acho que 240 acho que sim mano olha deixa o portão aqui aberto de campo cara depois tem que fechar isso aqui mas agora ó ó tem no 12 aqui mano ó o vizinho ficar andando de helicóptero aqui de novo e vida boa hein mano quem sabe nós um dia né renan é é quem sabe né um dia a gente tem um bichão desse aí vai ser difícil né mas a nada é impossível é isso é verdade a gente tem no cabeça tipo assim ó pensa bem você ver mano do jeito que nós começou a ser essa fazenda nossa você lembra quando chegou aqui é se nós continuar desse jeito mano logo não é cresce já estamos grande pra caramba né mano só não pode deixar o renan gastar em ping e a carol ficar fazendo compra lá no shopping né renan é vou falar nisso ela sumiu de novo né stelle não apareceu aqui né então cara se a carol tivesse aqui ela podia pegar aquela carretinha do trator já tinha entregado tudo mas não dá nada não dá nada né com jandir ajudando né a bombadir que ela gosta a bombadir isso mesmo tá portão tá aberto eu vou aproveitar e vou virar no gás aqui ó já tô subindo aqui a subidona já nossa vizinho é corajoso velho vizinho acho que ele plantou cana batata será que isso aqui no campo 7 né na meu Deus do céu tá doido esse daí tem coragem é oi aqui tem coragem uma hora também cara acho que a gente vai tá no nosso auge quando a gente comprar aquela parte de baixo lá do silo ó nossa senhora a escana tá subindo a 10 aqui mano vazia já tá subindo pra fazenda caraca mano já mano eu tô aqui vindo gás carai como é que essa escana não tá andando rapaziada eu tô com o pé fundo aqui no atriba e não cheguei ainda você não chegou aqui ainda? ah agora que eu tô subindo por trás da fazenda aqui tá melhor rapaz eu achando que já tava aqui eu acho que se eu tivesse subido esse morro aí eu tava na metade dela pra baixo hein olha ele ali ó mano eu fui o último a sair de lá e eu já tô aqui mano olha pra cê ver cara e bora pra mais uma jornada né mano vambora quanto que vai sobrar agora será hein nossa vai sobrar muito ainda mano é mais ou menos hein acho que a gente vai ter que fazer mais uma viagem depois vai ó 167 mil ali mano faz o seguinte aqui vamos encher a escana aqui espera aí stele vamos encher a escana aqui e vamos ver quanto que sobra aqui pra nós e os grãos tá bonito aqui ou não? tá bonito aí mano vou falar uma coisa pra você mano tá na hora de organizar essa sede aqui mano tá tudo jogado ali atrás ali colhadeira, barra de corte e dá uma organizada hein e a correria que nós tá também pra fazer dinheiro nesse trem aqui velho é mas não trouxe nem os equipamento pra cá de novo tá tudo jogado no campo verdade nossa vai sobrar muito ainda stele olha lá ó vai sobrar mais de 100 mil ainda mano é igual eu falei pra você mais uma carga vai ser essa e mais uma lembra que eu falei que era 3 viagens? aham quer ir uma vez com a escana? cara vamos fazer essa aqui na próxima eu vou nela pode ficar de boa você não testou ela ainda desde que a gente comprou o reboque? a hora que a gente chegar lá na Cargill aí nós troca pra mim ver como é que ela tá beleza? aham eita pega, sai daí mano eita pega nossa senhora nossa quase levei a porteira junto meu deus mano do seu eu vi isso no retrovisor mano eu bati no palanque velho ah não Renan o que que você fez com a nossa escana velho? não tive culpa mano sorte que eu bati no palanque e não fui lá dentro com o grão mano se não fosse aquele toco lá segurando o palanque velho não sabe o que que eu acho mano? eu tentei mirar bem no meio do negócio pra não bater no toco mano não teve como mano perdi o controle ah é bem estreitinho ó tenta passar ai deixa eu ver se vai dar pra me passar debaixo essa árvore a gente vai nossa mas ta pesadinha escrave mano olha isso pesado também? olha o barulho que ela ta fazendo mano cabe o escapamento até vermelho ai mano sim daqui a pouco vai voar pistão pelo escapamento aqui eita ah não Renan mas ta louco cara eu tava olhando no retrovisor eu vi você passando reto e falei meu pai caiu dentro do lago ah fazer o que mano? eu montei seu barbeiro primeiro é isso, sai lá depois ainda tem a ousadia de falar rapaziada que ele é o melhor motorista do jogo esse titulo é meu mano mano do céu o que que é isso aqui vei? ah? isso aqui é batata mano? cara eu to falando você que o vizinho ta corajoso ah você ta doido eu não quero nem saber de batata tem na esquerda aqui também mano Renan você pode ter certeza que ele vai oferecer esse trabalho pra nós vei porque ele é preguiçoso ah pode ter certeza que ele pode oferecer que eu não vou pegar o dia que ele vem aqui conversar com nós mas eu vou falar pra ele mano eu vou viajar vou ter que ir lá visitar a fazenda do pimenta mas depois do outro dia eu volto né é não quero nem saber de você não rapaziada isso é doido de cabeça mano ai Renan as árvores ó é verdade ai galera esse é o campo das árvores aqui mano inclusive eu to louco pra mexer com a silvicultura aqui logo hein mano é rapaziada o Renan ta louquinho pra levar pauta e ela na madeireira tupi né Renan não mas pode deixar primeiro você vai na frente eu vou logo atrás de você levando pauta não não eu sei que ta com vontade eu não to ah mas mano ué os amigos tem que ir na frente primeiro ué não mas amigo é pra isso mesmo cara se você ta com vontade eu deixe você se satisfacita com vontade lá pode ir nossa senhora o cara o cara fica até com água na boca na que toca no assunto né mas deixa que ta doido mano longe de mim sarta ai se sartou pra onde sartou e ta sobrenome porra não não sartou não é sartou não é soltou não mano não não e o português o menino ta como né rapaziada ta 100% mano vocês que tem esses nomes difíceis ai eu tenho culpa vambora amigo depois eu afundei mas é difícil a pesadinha Scania velho empurra nós ai pô oh não vai bater lá de novo não mano segura ai controla ai mano você não tem direito de falar nada de mim velho você acabou de separar Scania lá no toco ai 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 não mas pelo menos eu não prendi no arame né mano é você só prendeu no meio dos dois tocão né só eu só bati de frente no toco mano se fosse se tivesse físico de massacre no farm simulator eu já tinha acabado com a Scania no primeiro dia não tem nada é mas de mim também olha olha a velocidade que pega eita de novo de novo mano olha a velocidade que pega aqui velho ele chega uma parte que ele puxa sozinho olha ai de novo ó eu bati uma vez e ele ta com duas ai rapaziada ó se liga mano se liga como é que ele vai tem certeza tem certeza tem certeza que esse que esse ateco aqui ta com problema mano ta com os dedos estragados será que ta com problema ou é o motorista que ta atrás do volante não o caminhão ele puxou sozinho pra esquerda mano bem vindo ao poço fundo e o poço raso tem cara tem um lá perto da nossa fazenda mano é eu acho que mas ele ta seco eu acho hein por isso que ele ta raso pera ah certeza tem tem uma pilanha lá pô tem ué já chegamos na cargil eu ia falar tomara que não esteja fechado né mano poxa o portão ia fechando a minha cara velho que isso rapaz você viu isso? quase que o portão fechando a minha cara é mano esse guardinha ele é meio louco velho toma cuidado com ele pra você ver não é a letra U que troca pra pra tampa da 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 dos lados né cara a letra U vai tentando ai ora no feed lá pra via na F1 eu vou olhar ali trocar aqui pra descarregar um pouco mais rápido eita o Renan deu uma ralada aqui viu eu olhei não ralou não ralou sim olha olha que vai ter gente que vai assistir isso aqui e vai falar que tem prova hein aí ó a letra U mesmo toma Estela aí o scan é toda sua agora amigo que se divirta é né agora que ele bateu rapaziada não agora que você bateu o que? você bateu você fica quieto que você bateu duas vezes mano ainda por cima foi na foi na virada e eu bati lá porque não pegou o freio ao contrário você oh mas também mano a velocidade que você desceu velho você é louco mas o Renan você bateu de frente com o negócio pô nem terminou de vender e você tá indo aonde mano não vê que você tá indo não vê que você tá indo é muito trabalho mano muito trabalho vou indo lá já mano beleza vambora de Ateigão aqui agora galera chegou a vez do Stele tá testando o scanner agora o Renan ah cara parece que esse negócio aqui tá cheirando mal o que que você fez aqui mano? o que? mano tá cheirando ruim velho parece que tá um fedor de de pum com pinga o que que é isso? rapaz daí é por causa do álcool que eu passei aí mano rapaziada não tem jeito viu rapaziada o Renan tá bebendo no volante rapaziada é bem eu mesmo que tô bebendo no volante e batendo na cerca por aí né eita mano vou te contar viu galera eu vou te contar viu tá o teu foi pior o teu você bateu de frente agora o meu foi de raspão de raspão? foi tão de raspão que chegou a gente ter ficado enroscado ali né eu acho que esse que esse arame Renan ele é um arame de última tecnologia tá ligado? esse arame você bate nele ele gruda eu não sei aquele arame lá que nem o Spider-Man lá que tem a teia de aranha que enrosca né a teia é igualzinho ó lá vem Stele ali ó deixa eu dar uma abrir uma vaga aqui pra Scanner passar porque Scanner ganha da teia né ó homem barbeiro arrancador de cerca é ganha entre aspas né vai vindo você tá ligado que o teigão pega muito mais do que Scanner né quando tá na descida né o menino virou uma bala eu imaginei eita rapaziada vamos perder pro Atego eu tô vendo que isso vai dar ruim mano tô vendo que isso aqui vai dar ruim mano falou Renan falou nada pera aí que eu vou te buscar ó olha que a minha barbeira mano eita não ia lá não pô eita Renan freio freio lá ela bateu tchau pô mas aí não pode pô você passa no meio do campo ah vou dando isso no campo do vizinho mano eita pego segura segura mano do céu essa tem que tá com pouco freio foi comprovado agora ih rapa agora chegou a hora da sofrência mais nada não pera aí deixa eu passar primeiro pô passa então vai que eu vou demorar 10 anos pra subir ali mano a sua outra passa arrancando meu retrovisor aqui mano hahaha meu amigo do céu depois eu falo que é o melhor motorista do jogo pô lógico que sou pô o jeito que eu passei tem a coragem de falar isso ainda eita vai sofrer também quer ver tá mais do que isso aqui sofre não sofre não rapaz olha aqui mano quem será que foi o mala que fez esse moa aqui né Renan é pois é um todo de style né ah não quer nem vir aí galera hoje a galera por quem gosta de venda aí rapaziada quem estiver assistindo até aqui hashtag assistir até aqui mano que não vai saber isso aí mano vamos ver quem que deu essa força pra nós né Renan é porque a galera curte bastante venda né mano e hoje tá sendo um desafio muito louco aqui a gente tá vendendo mais de 300 mil toneladas de milho não 300 toneladas né 300 mil toneladas não eu falei 300 mil toneladas não falei 300 mil toneladas não falei 300 mil toneladas é mas tinha 300 mil é importante o que importa né é importante o que importa né é importante o que importa que é 300 e não importa que sejam os litros toneladas gramas mililitros não sei nem que eu tô falando mais aqui mas o importante é isso olha só o outro quase que arranca o silo ali olha e aí nós vai tomar um café ou nós vai lá fazer essa venda também como é que vai ser mas não sei você que sabe bora lá vender bora vender bora levar mais uma bora levar mais uma nem que o vídeo sair uns 30 minutos aí mas vai compensar mano aliás você nem testou o caminhão ainda mano você acabou de pegar o caminhão aí e já quer desistir ou meu? ô louco mano mas tipo assim vai que eu machuco minha testa ou quebro o caminhão né ó mais uma dessas daqui já finaliza já mano quase vai finalizar e eu acho que não vai passar de 400 mil hein mano que bom bacana demais mano deixa eu ir freando aqui o bagulho não tem freio mesmo o que? você bateu também nossa senhor bateu não bateu não mas vou te falar pra você véi ó subiu 4 mil ali galera rapaz quem que viu isso aqui rapaziada o que que deu? mano é só você olhando lá pra você ver véi meu amigo já vi que ele queria passar reto na ponte não a hora que eu fui virar cara a carreta descontrolou pra um lado puxou pro outro e fui entender o que fazer pra retar véi mas também né ela puxa mesmo mano mano o negócio não freia não véi o negócio é o seguinte mano o negócio é isso aqui ó descer o pau no degão aqui e virar que não maluca assim ó e nem que não entra um pouquinho pro vizinho ali porque senão eu não consigo subir lá não rapaziada até que o que tá tá sofrendo hein mano é tá complicado cara ó hoje a galera sempre pede um vídeo mais longo aí hoje eu acho que vai dar a beira nos 30 minutos de vídeo hein é vai dar mais ou menos isso cara até chegar lá a galera a galera que não sabe aí galera mais ou menos um vídeo desse a gente leva quase uma hora e meia pra renderizar né pelo menos eu levo né mano o PC do Estelio é melhor do que o meu então eu levo muito menos ah mas demora bastante viu mano pra editar e mandar mas não dá nada não véi tá especial e é bom então vamos só curtir essa viajuzinha é sobrou 4000 litros lá só Estelio ah não não compensa não a próxima vez que não vai fazer mais alguma safra de milho a gente dá fim sim sim vai que não vai dar sorte né Renan de novo de acontecer uma coisa dessa mas eu acho que não né ah quem sabe também quando a gente for fazer outra coisa a gente pega e vende aquilo lá que sobrou e já era também é mesmo já finalizo tudo isso aí galera já acabo com tudo aí e já era cara mas esse contrato que o nós fez mano deu muito bom Renan é deu ou não deu né porque deu dor de cabeça ah mas dor de cabeça compensou pô quase 400 mil real não teria compensado se nós tivesse ficado com o milho e com os macdar no mesmo tempo né ah não mas aí é pedir demais né cara ah mas não tem culpa da mulher largar do vizinho lá não tem culpa caraca mano agora que eu vi velho eu esqueci que eu tava com o eixo erguido por isso que o negócio tava fazendo aquilo é mas olha pra você ver mano agora até não bateu não fez nada então não tá valendo olha não bateu até agora mano ele arregaçou duas vezes mano é não bateu a teco mas bateu a escânia nova não mas foi por causa de freio você também quase vovou dentro do rio com ela foi quase pior pior que não pô não ela passou longe de cair no rio mas não mas sabe como é que é né mas passou perto da cerca que eu tenho certeza mano pior que a cerca passou perto mesmo então é o senhor da cerca mas quase não é bater né mano vamos entrar aqui agora a esquerdinha aqui ó abre aí pra nós o guardinha tá meio preguiçoso tá demorando pra abrir aqui hein esse guardinha tá lento mano acho que ele tá até enjoado de ver a nossa cara aqui hehehehe também tá achando viu eles devem estar imaginando o que esses caras estão aprontando né é bora descarregar mais uma carga mano deixa eu desarrumar aqui aí acabei de chegar ó ô minho barbeiro vamos tá descarregando aqui agora aí ó quanto que vai dar será hein vamos ver cara eu acho que vai passar de 400 mil vai passar certeza o Ategão tá cheio ainda mano ó nem quantos porcento nossa vai passar certeza mano já vai passar na verdade né o Ategão tá com 40% ainda ó a escanea terminou quanto que eu descanei pra isso aí não aparece vai porque não vai vender o junto aí vai contar junto ah olha lá noventa e cinco mil caramba mano bacana demais você tá doido sobrou quatro mil só quatrocentos e vinte e dois mil a venda aí é só um bem no lucro hein Estela aí sim mano cara deu bom é bom então rapaziada espero que vocês tenham gostado não esquece galera deixa o like aí pra tá ajudando a gente e vocês que pedem um videozinho mais longo então tá aí pra vocês mano eu sei que vocês curtem bastante aí quando a gente mexe com os caminhões aí vocês provavelmente aí no negócio da venda dos grãos beleza galera então é isso daí compartilha o canal máximo aí rapaziada que vocês puderem hein tamo junto Estela e obrigado por mais um videozinho aí mano é nóis meu caro tamo junto é nóis falam galera fiquem com Deus um forte abraço foi